Como que eu, amigurumeira, demonstro isso pra mãe, que eu sou autoridade? A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é se ver como autoridade. E esse é difícil, né? É difícil a gente mudar como a gente se vê. Quando alguém pergunta pra mim assim, quem é a Juliana? O que é a Juliana? Nossa senhora, eu me travo na hora, eu não sei me definir. Definir Juliana, é difícil a gente se definir. E principalmente, é muito difícil a gente mudar o que a gente pensa sobre a gente. Ou o que foi criado ao longo do tempo sobre Juliana. O que as pessoas falaram ao longo do tempo sobre Juliana? Por incrível que pareça, eu sei que muitas de vocês acham que a Juliana é uma excelente vendedora, né? As alunas falam assim, Juliana, você consegue vender até cigarro pra mim, olha que eu nem fumo. Consegue vender areia no deserto. Mas, por incrível que pareça, o que eu tenho de visão formada sobre mim ao longo do tempo? Que eu sou uma pessoa mole, uma pessoa que não termina o que começa, que é mais lerda do que as outras, até mais boba do que as outras. É isso que foi criado na minha cabeça desde que eu era pequena. Pra você mudar, pra você mudar a forma que as pessoas te enxergam, você precisa primeiro mudar a forma com que você mesmo se enxerga. E às vezes eu falo essas coisas aqui na live e muitas pessoas falam assim, ah Juliana, cadê? Ensina a vender, eu quero saber como é que vende. Isso é vender, gente. Se você não se colocar na posição de autoridade, se você não souber se colocar na sua mente na posição de autoridade, eu sei fazer amigurumi. Eu sou ótima nisso, meu amigurumi é lindo. Eu sou forte, eu tenho dois filhos, eu parei normal. Cara, eu sou muito forte, eu dou conta, eu sou muito empenhada, sou determinada. Então você vai começar a mudar o que você pensa e você vai começar a se colocar nessa posição de autoridade. Porque se você não se colocar nessa posição de autoridade, você se transforma naquele aluno que chega na frente da sala de aula e quer ensinar o outro aluno. E o outro aluno fala, o que é isso? Sai daí! Você é aluno e tá tentando ensinar e eu? Não, casca fora. Porque você não é a autoridade. E como que eu consigo essa autoridade, Juliana? A autoridade, ela vem com conhecimento, ela não vem com a prática. Igual muitas pessoas falam, vai fazer, numa hora as pessoas vão começar a olhar pro seu trabalho. Não! Eu conheço amigurumeiras que tão há 10 anos fazendo amigurumi e não conseguem vender o amigurumi. 10 anos, gente! Eu tô falando de uma amigurumeira que começou antes do fio amigurumi. Antes da círculo olhar pro amigurumeiro, essa amigurumeira já era amigurumeira, já fazia amigurumi. E ainda assim ela não vende. Se o tempo trouxesse autoridade, essa amigurumeira era pra ser a amigurumeira que mais vendia de todas. Era pra ser a amigurumeira que é mais reconhecida, que todo mundo paga mais caro pra ela. Porque ela tem muito tempo de experiência, mas não é assim. A realidade não é essa. Como que uma professora começa a dar aula? É um aluno que passou muito tempo, reprovou muitas vezes, ficou na quinta série muitas vezes. Ele tem 5 anos de experiência na quinta série. Logo, ele já subiu na hierarquia e ele pode começar a dar aula. É assim que funciona? Não! Pra professora começar a dar aula, ela precisou fazer uma faculdade. E aí sim ela veio pra sala de aula e começou a ter autoridade. Porque agora ela vende o conhecimento dela ali, que ela estudou. Então o conhecimento, mesmo o aluno que reprovou 5 vezes, ele ficou 5 anos na quinta série. Então ele tem mais tempo na quinta série do que essa professora que fez faculdade. Porque a faculdade de pedagogia, eu não sei se ainda é. Mas no meu tempo era 3 anos e meio. Esse aluno que reprovou 5 vezes, ele tem 5 anos. A professora tem 3 anos e meio. Quem que pode dar aula? A professora. Quem é a autoridade? A pessoa que está alta nessa hierarquia? A professora. Por isso que você tá no lugar certo. Porque você tá buscando se especializar na venda de amigurumi. Você vai começar a se sentir... Cara, eu sou amigurumeira. Ah, é verdade. Isso não é meu hobby. Isso é meu negócio. Eu dou conta. Maricar mais nova deu conta. Eu dou conta também. Então você vai começar a ver de uma outra forma. E ao contrário do que muitas pessoas falam. Ju, mas me ensina a vender. Isso é vender. Porque se você não se colocar na autoridade, as pessoas não vão comprar de você. Aí quando você fala. Quanto que é esse amigurumi aqui? Você fala 150. Eu falo. Miser, você ficou foi doida. Teve aluna que falou pra mim que teve cliente falando pra ela. Não, você nunca vai ganhar dinheiro desse jeito. Porque o seu amigurumi é muito caro. Ou seja, o que que essa pessoa tá mostrando pra você? Que ela não te respeita como uma autoridade. Porque senão ela nunca falaria uma coisa dessa pra você. Quando você se coloca na posição de autoridade. As pessoas falam. Ah, ela vende amigurumi. É um negócio. É uma coisa séria. E aí elas pagam pelo seu conhecimento. Mas quando elas acham que você é a mesma coisa que ela. Que você tá no mesmo nível que ela. Aí ela acha que você tá pegando o boi de receber 20 reais por um amigurumi. Ela acha que é uma brincadeira. Ela acha que você é a mesma coleguinha na mesma série que ela. E que o amigurumi é a sua brincadeira. Isso parte muito do que você acha do seu próprio trabalho. E isso reflete no seu Instagram que é a sua loja. Essa parte da autoridade percebida pelo cliente. Ela é como a professora. Que é a autoridade pela posição, pelo nome, pelo conhecimento, pelo estudo. Esse é um dos tipos de autoridade. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer pra conseguir vender pra esse cliente. Conseguir transformar o seu seguidor em cliente. Você precisa estudar. Porque aí você vai se sentir que você está um nível acima. No quesito amigurumi. Você é a autoridade. E aí E aí E aí